Estagflação, você já ouviu esse termo? Entenda o que significa e como afeta a sua vida. Acho que o que tem de mais diferente, assim, desde pelo menos a última grande crise que a gente acompanhou, né, que a gente viu nos jornais, crise 2008, 2009, crise do euro 2011, é que tem muito tempo que não se fala em estagflação, né? Então é um fenômeno que, de 50 anos atrás, do início dos anos 70, muita gente nem sabe o que é, pra quem estudou economia, é um tópico de história econômica, não é exatamente algo que tá ali a ser esperado no dia a dia. E aí você vê, assim, aparecem manchetes, jornal, vai ter estagflação? Já tá estagflação? Tanto aqui quanto lá fora. E aí acho que vale, né, dar aquele passinho atrás de explicar, né, tanto exatamente o que é recessão, quanto o que é a estagflação, né, porque ela é diferente, assim. E aí começou a chamar atenção também, porque a própria Janet Yellen, né, secretária do Tesouro lá dos Estados Unidos, ela já começou a falar da palavra em comentário aos jornalistas, ela falou que os maiores preços dos alimentos e da energia estão tendo efeitos estagflacionários, e acho que as pessoas entram no modo automático de, ai meu Deus, o que que é isso? E aí, enfim, o cenário, acho que a gente pensa, não, tudo bem, tem recessão, que é quando a economia tá em retração, em geral, né, você vê no jornal o termo recessão técnica, que é quando um país entra em um período recessivo, né, por dois trimestres consecutivos. Brasil, Estados Unidos, alguns países têm órgãos específicos pra acompanhar, né, esses momentos de retração, não só via PIB, mas olhando o mercado de trabalho, olhando produção industrial, números do varejo. aqui no Brasil é o CODACI. Então, assim, tem ali o pessoal monitorando esses períodos recessivos, quando que ele é global, né, que o FMI, o Banco Mundial, consideram, né, que pra ser uma crise global tem que ter uma queda no PIB mundial per capita, e aí foram cinco desde a Segunda Guerra Mundial, né, o 75, que teve choque do petróleo, o 82, outro choque do petróleo, crise da dívida na América Latina, 91, Guerra do Golfo, fim do bloco comunista, hiperinflação nos países emergentes, 2009, subprime, 2020, pandemia. Se a gente entra num cenário desse de novo, em 2022, vai ser o período mais curto, né, só dois anos entre uma e outra. Mas, bem ou mal, na verdade, mal, né, recessão é um fenômeno com o qual as pessoas, de alguma forma, estão acostumadas. Está a inflação, ouve o termo e já fica, meu Deus, o que é que tem de diferente? E é quando tem, assim, tá na palavra, né, estagnação e inflação ao mesmo tempo. E isso não é comum, até viralizou no Brasil, por causa do Big Brother, a história da curva de Philips, né, o Gilberto lá explicando a curva de Philips pros outros participantes do Big Brother. Mas, em geral, é, né, a teoria econômica fala ali, ah, não, a estagnação não era nem pra ser possível, né, Então, em geral, era pra inflação e desemprego se moverem em direções opostas. Meio que seria um senso comum, até. A economia tá fraca, muita gente tá sem emprego, as empresas têm dificuldade em aumentar os preços, a inflação deveria permanecer baixa, e vice-versa. Só que isso pode ser atrapalhado por choques de oferta, majoritariamente, né, falando. Que foi o que aconteceu no choque do petróleo dos anos 70. E é um pouco do que a gente tá vendo aqui, né, quando você fala da guerra da Ucrânia, de pandemia quebrando cadeia global, ou, por exemplo, não necessariamente precisa ser esse tipo de choque, mas grandes secas no Brasil, gerando, pressionando o preço da energia. Isso pode criar esse cenário problemático de retração da economia ao mesmo tempo com a inflação. Decisões equivocadas de política econômica pode acontecer também, em vários países isso tá acontecendo, abaixar demais os juros, ou demorar demais pra aumentar se for necessário. Fato é que não se sabe exatamente se estamos ou não, e aí, obviamente, isso varia de país pra país. Você vê debate nos Estados Unidos, no Brasil. Muita gente fala que os Estados Unidos não estão ainda, porque o mercado de trabalho ainda tá forte, mas que está caminhando pra isso, a própria Janet Yellen. Então, é um cenário que... É isso, né, 2022 a gente tá vendo se essas previsões vão se manifestar ou não. Fato é que é uma crise diferente das que a gente vinha vendo, de que até quem tá assistindo tá acostumado a ver no jornal, o que foi em 2008, o que foi em 2009. Agora é diferente, tem essa possibilidade de estagfação que é um problemão. A gente precisa continuar informado, a gente precisa saber o que tá acontecendo, como isso pode afetar o Brasil e as pessoas que estão aqui, quem assiste a gente. Então, se inscreve no canal, ativa o sininho, que a gente vai continuar trazendo essas novidades pra vocês. E até semana que vem. Valeu, gente!